Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Hoje gente, o vídeo é de artesanato. Hoje vamos fazer uma decupagem com foto colorida. Gente, eu nunca tinha feito decupagem com foto colorida, hoje foi um experimento e deu certo, tá? Essa foto foi imprimida nessas lojas de impressão de fotos, né? Que eu sempre faço imprimida pelo computador, né? Testei e deu certo, deu colorida. Bom gente, quem tá chegando aí, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família docilidade. Vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo, viu gente? E bora lá ser feliz e correr atrás do sonho, que eu tô correndo atrás do meu e você. E o artesanato que a gente vai fazer hoje é essa decupagem aqui, gente. Nessa moça linda, nessa caixinha maravilhosa, essa caixinha minha mãe que fez, gente. E pediu pra mim fazer a decupagem pra ela, ó. A caixinha toda especial. E não podia faltar a cereja do bolo, que é a foto dessa amiguinha linda que é a Monique, né? Então bora lá começar. Super fácil, gente. Papão tá pronto. E os materiais já tá na descrição do vídeo. E durante o vídeo também eu vou colocando o que eu tô usando, tá bom? Beijo. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.